Olá, então vamos lá a nossa aula sobre o plano de marketing de uma página, na qual nós vamos conversar então sobre como você pode usar essa ferramenta que está no seu módulo de ferramentas para você baixar, para você fazer aquela derivação que eu falei, não dá para colocar isso em detalhes dentro do Canvas, mas de um plano de marketing inicial para você começar a divulgar o seu negócio e já pensar naquele funil que a gente comentou lá atrás, que é aquela questão de que eu preciso pensar em qual que é a minha estratégia de aquisição de clientes, eu preciso ter uma estratégia para conseguir clientes para fazer o meu negócio rodar, certo? Então esse Canvas, essa ferramenta do plano de marketing de uma página, ele funciona em três etapas, antes da venda, durante a venda e depois, né? Então são três etapas que a gente vai trabalhar aqui. Nós vamos pensar num plano desse, dependendo do negócio, se o negócio tem um tipo de produto só, eu posso fazer um plano para o negócio todo, mas a primeira questão que ele pede é qual que é o segmento de cliente que a gente vai trabalhar. Então se eu tenho dois segmentos bem distintos, com necessidades distintas, eu preciso fazer duas ferramentas, né? Vamos pensar lá que eu sou uma pizzaria, que eu tenho o restaurante e eu tenho o delivery. Eu preciso fazer um plano para cada um desses segmentos. Não quer dizer que isso não pode funcionar de forma integrada. O ideal é que essas coisas funcionem de forma integrada, se o modelo de negócio permitir, né? Então, por exemplo, eu vou fazer os dois planos e os dois envolvem o uso que eu faço do Instagram, por exemplo. E aí eu vou usar o Instagram, né? Para falar dessas duas coisas. Agora, se esses segmentos de cliente demandam ofertas muito distintas, né? Como, por exemplo, a Visa, né? De cartão de crédito. Ela tem um segmento de cliente que são os lojistas, que vão alugar as maquininhas de cartão. E ela tem o cliente final que vai ter o cartão de crédito. Como que eu faço, né? Então, às vezes, para o lojista é uma coisa, né? Eu tenho a parceria com as maquininhas, tipo Cielo, Redcar, etc. Aqui funciona uma coisa e aqui para o cliente final funciona outra, certo? Então, aí talvez eu não vou conseguir fazer as duas coisas na mesma plataforma, né? Eu preciso de plataformas específicas. Então, você vai ter que ter essa percepção se dá para juntar as coisas ou se fica muito esquisito, certo? E aí, aqui, então, no nosso antes, então, primeira coisa. Qual que é o segmento de mercado que eu quero trabalhar com esse plano de marketing aqui? Qual que é a mensagem que eu tenho para esse segmento? Aqui, o que a gente está falando de mensagem, é a mensagem como um todo, né? Para o segmento. Então, é assim, qual que é a minha oferta, a minha proposta de valor para esse segmento, né? Então, vamos supor que eu tenho uma empresa de papinhas de bebês para mães ocupadas. Então, a mensagem é isso. Papinhas de bebês saudáveis para mamães ocupadas, né? Ou então, como o alimento que eu dei, o pão que eu dei de exemplo na aula anterior, né? Então, pães sem glúten, sem lactose, sem conservantes para pessoas saudáveis ou intolerantes a esses produtos, né? E aí, é essa a minha mensagem. E com sabor, por exemplo, né? Então, é a minha mensagem para esse segmento. Qual que é o benefício, a transformação, a minha proposta de valor efetivamente, né? Para quem faz a minha mentoria do Conecta, a gente faz um trabalho de, né? É uma mentoria em grupo, para trabalhar bastante essa questão da comunicação, da mensagem, etc e tal. Qual que é a mídia que eu vou usar para alcançar essa pessoa? Então, talvez você já tenha até listado isso lá nos seus canais. Talvez isso já esteja no seu canvas, né? Quais são as mídias que eu vou usar para alcançá-lo? Então, lembra da minha cliente que vende os cintos, né? Os Scart Belts? Ela usa o Instagram, o site dela e o WhatsApp, né? Para fazer esse contato com os clientes. Então, essas são as mídias que ela usa para alcançar. Só que a gente está aqui no Antes, certo? Então, no Antes, ela usa o site dela e o Instagram, que é para a pessoa ficar sabendo daquele produto, tá? No Antes é essa plataforma, é esse canal que ela usa. Depois, a gente vai para o Durante, né? Então, a pessoa, a gente já viu o nosso produto, a gente já atraiu a atenção dela no primeiro momento e aí ela já virou o que a gente chama de um lead, né? Uma pessoa que está ali na minha órbita, né? Já começou, de repente, a me seguir no Instagram, assinou minha lista de e-mail, né? Me fez um cadastro no WhatsApp, enfim. Então, qual que é o meu sistema de captura desses leads? Então, é exatamente isso. Será que eu tenho um e-mail para ela se cadastrar? Será que eu tenho um WhatsApp que ela pode entrar numa lista de transmissão? Ela pode começar a me seguir no Instagram? Então, eu tenho algum outro tipo de cadastro de clientes, de telefone, né? Onde essa pessoa, onde eu posso capturar a informação dessa pessoa para eu poder conversar com ela depois, tá? Então, às vezes, por exemplo, ela vem e compra numa loja, sabe aquela história assim? Quer fazer o cadastro aqui na nossa loja e você ganha esse chicolatinho de presente, né? Ou então, você vai ter acesso a descontos especiais, você tem 10% de desconto na sua primeira compra. Às vezes, a gente dá alguma vantagem para a pessoa, baixa um e-book gratuito, né? Para ela entrar na nossa lista de e-mails. De e-mails ou, enfim, para ela entrar no nosso sistema de captura, qualquer que seja, tá? Eu dei alguns exemplos, né? E-mail, lista de transmissão, inscrito no seu canal, seguindo você no Instagram, né? E aí, beleza. Então, ela entrou em algum desses lugares. Vamos lembrar de novo daquele funil, né? Ela entrou dentro daquele meu funil. E aí, como que eu vou fazer a nutrição, então, desses leads? O que é essa nutrição? Aqui é onde está o relacionamento. Como que eu vou me relacionar com essa pessoa? Lembra que eu falei da minha amiga que tem a loja de bolos? Que eu dei o exemplo dos problemas dela com o motoqueiro, etc e tal. Eu também contei que ela manda um e-mail para a pessoa falando do aniversário, lembra? Então, isso daqui é uma nutrição que ela faz do lead. Ela lembra a pessoa, né? Olha, seu aniversário está chegando. Vamos comprar um bolo para comemorar? Lembra que eu sugeri que a pessoa que é o cara do ar-condicionado avisasse anualmente qual é o momento em que eu preciso da manutenção? Isso seria uma nutrição, né? Desse lead. Eu vou mantendo o relacionamento. A minha cliente dos cintos, ela está sempre fazendo vídeos, né? De como a gente usa esse cinto, de quais dicas de moda, dicas... Enfim, a pessoa fica ali seguindo ela no Instagram. Está sempre ali junto com ela, né? Acompanhando o trabalho dela. Eu mesma tenho minhas aulas abertas no YouTube, as minhas lives e tal. Então, as pessoas que começam a me seguir, elas estão se relacionando de forma contínua, tá? Então, qual que é o seu sistema de nutrição desses leads? E aí, uma vez que esses leads estão ali com você, qual que é o sistema de conversão em vendas, né? Que você faz? Então, você lança produtos de tempo em tempo? Você fala, né? Você faz... Você está falando sempre dos seus produtos? Você convida, você faz chamadas para a ação, né? Você vai convidar as pessoas a comprarem? Onde é isso? Como que você faz essa conversão? É um e-commerce, né? Que a pessoa entra lá, se ela gostar, ela compra. E aí, você pode, de repente, mandar e-mails para lembrar, né? Ela... Tem muitas empresas que fazem aquele para carrinho abandonado. A pessoa quase comprou, não comprou. A gente entra em contato com ela de novo. Eu vou converter onde? Eu vi que você se interessou, comentou alguma coisa. Eu tento mandar você para o WhatsApp, né? Como é o caso da coisa dos cintos, para eu mostrar para você, fazer uma apresentação do produto. Se eu tenho um vendedor, né? Às vezes, a gente entra na loja, alguém entra na loja, a gente vai e se coloca à disposição. Oi, meu nome é fulana de tal. Se precisar de qualquer coisa, eu estou aqui, tá? E aí, é aquele atendimento personalizado. A pessoa entrou em contato, eu vou mandar uma proposta para ele. Vou tentar, então, marcar uma reunião. Se eu sou um consultor, por exemplo, para tentar fazer isso. Ela vai poder, de repente, eu venho de algum sistema, ela pode fazer uma degustação daquilo de sete dias, testa sete dias, né? Para depois eu tentar vender numa outra plataforma. Então, aqui eu vou colocar qual que é o sistema para eu converter em venda essa pessoa. E, finalmente, ela já comprou. Então, eu vou ter o meu depois. E aí, a primeira coisa é, beleza, essa pessoa entrou, passou por todo esse processo, comprou. Como que eu entrego uma experiência a nível A, né? Lembra que teve uma aula aqui que eu estava falando também de como a gente faz para achar oportunidades de melhorias no nosso negócio? E eu falei assim, você vende uma experiência para o seu cliente, né? Então, como que eu faço para entregar uma experiência de alto nível para essa pessoa? Aqui, eu posso mexer na qualidade do produto. Eu posso pensar em qual é o contexto que a pessoa está usando aquele produto ou serviço e tentar trazer alguma coisa adicional ligada àquilo. Eu posso usar os cinco sentidos, né? Para, de repente, colocar um aroma dentro da minha loja ou mudar a embalagem de um produto para ele ficar mais bonito, né? Enfim, como que eu faço dentro da minha área para entregar uma experiência top para esse cliente, tá? Essa é a primeira coisa. E a experiência top, por si só, né? Ela já gera fidelidade, ela já gera, às vezes, um boca a boca, né? A pessoa fica encantada com a sua empresa. Aí, eu posso pensar também como que eu aumento o valor vitalício. Então, essa pessoa veio, comprou, fez um negócio comigo, eu entreguei uma experiência top, mas aí ela vai embora e nunca mais, né? Na verdade, quem já é um cliente nosso tem um valor maior. Então, como que eu faço para aumentar o valor vitalício desse cliente? De novo, a minha amiga que lembra a pessoa que comprou o bolo pela primeira vez no ano seguinte que ela pode, talvez, comprar de novo, ela está tentando fazer isso, aumentar o valor vitalício. De repente, ela lembra as pessoas também do Natal, né? Venha comprar sua sobremesa de Natal, sua sobremesa de Ano Novo. Inclusive, ela faz isso, né? Nas datas comemorativas. A pessoa já fez um curso, será que eu posso convidá-la para fazer outro? Existe uma próxima etapa dentro dos meus serviços? Alguma outra coisa, né? Que ela pode fazer? Então, como que eu faço para aumentar o valor dessa pessoa ao longo do relacionamento dela com a minha empresa, tá? E aqui, então, eu vou pensar em formas de fazer isso. E também, como que eu orquestro e estimulo indicações? Então, é muito comum aquela coisa de um prêmio para indicar um amigo, né? Ou eu faço um sorteio para a pessoa ter que marcar. Tem algumas coisas que já estão um pouco batidas. E aqui a ideia, talvez, a gente pensar em formas interessantes para a gente estimular, então, a indicação. Que a pessoa traga outras pessoas, que ela fale realmente. É estimular o boca a boca, né? Aquela fale do nosso negócio para outras empresas. E aqui, a gente tem que realmente pensar, trabalhar a nossa criatividade. Ver o que as outras empresas estão fazendo. As outras empresas que são a nossa concorrência. Mas também, às vezes, a hora que eu vejo que uma empresa de uma área totalmente diferente da minha está fazendo, é que eu vou ter uma ideia interessante, tá? Mas aqui é o momento de eu pensar, então, como que eu posso fazer para um cliente que eu tenho, que já conhece a minha marca, que gosta, para que ele traga outros clientes para o negócio. Então, essas são três etapas que todo plano de marketing tem, antes, durante e depois. É uma forma bastante simples da gente fazer um planejamento de marketing, né? Porque, é claro, o planejamento de marketing, ele vai levar em conta, tradicionalmente, o seu ponto, né? Onde está o seu negócio, né? Seja um ponto físico, seja um ponto digital, né? A localidade, a promoção, então, a embalagem, todas essas questões, a sua comunicação. Tem formas complexas da gente pensar isso. Mas eu estou entendendo aqui que eu estou trabalhando com micro e pequenos empreendedores, que muitas vezes não estão fazendo planejamento algum. Então, eu não quero trazer ferramentas complexas para vocês. Eu prefiro trazer algo simples que você consiga planejar e executar agora, né? E aí, depois disso, a gente vai ampliando, vai ampliando. Quem tiver interesse em se aprofundar nas questões ligadas à marca, marketing, comunicação, alinhamento, dá uma olhada nessa minha mentoria do Conecta, que é um momento em que a gente trabalha isso com bastante cuidado, tá? Então, essa é a nossa aula sobre o plano de marketing de uma página, que, de novo, está aí disponível para você baixar. E fica o meu convite para, uma vez que você tenha feito o seu canvas, que você faça esse planejamento para levar ainda mais longe esse seu modelo de negócios. É isso.